o grupo Folha da Manhã de Comunicação. Oito horas, seis minutos em Campos, Campos que amanhece com tempo bom, temperatura de vinte e oito graus agora, aqui na na planície Goitacá, com céu claro, com sol e calor pra hoje, tem algumas nuvens ali pelo horizonte, mas a formação aí dessas nuvens, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não traz chuva, máxima prevista de trinta e três graus, estamos, você confere aí as imagens do sistema Senza Net, estamos com uma onda de calor aí, né, pra mais uma uma semana pelo menos aí de de calorão muito forte, fique atento aí. Oito horas e sete minutos, voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Programa de hoje, estamos conversando com Jones Moura, deputado federal e que tem aí seu mandato voltado também pra questão da área da segurança e com atenção especial nas guardas municipais do estado do Rio de Janeiro, onde ele atua e até mesmo é a sua origem, né, de profissão, de carreira, é guarda municipal do Rio de Janeiro, hoje é deputado federal. Eu chamo o Rodrigo Gonçalves pra gente abrir esse bloco aí, por favor, Rodrigo. É, antes da gente falar do, da PEC, né, da questão da, e vou deixar pra você falar um pouco mais sobre a PEC, eu sei que você já deu uma estudada aí, da polícia, da polícia municipal, é, vamos contextualizar, porque o, 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 o Jones Moura, ele tá em campos pro encontro com o Vladimir, né, ele teve recentemente aqui na nossa cidade, inclusive também participando daquela audiência pública proposta pelo Juninho Virgílio, com o apoio do pessoal da guarda, né, do próprio, do próprio Marlon Andrews que tá aqui com a gente, é, pra discutir essa questão do armamento da guarda e onde outras questões foram colocadas. A gente falou que, né, hoje a guarda municipal de guardas mesmo, então são 450 e mais de 200 auxiliares de vigilância, ou seja, são efetivos de 650 homens, sendo que 450 são guardas, é, e com as demandas que existem hoje que a gente já falou aqui, da questão de EPIs, né, da questão de viatura, toda essa questão, é, né, é previsto na lei 13022 de 2014, que de acordo com o número populacional de campos, o efetivo ideal mínimo pra guarda seria de pelo menos mil homens, a gente tem agora o concurso público que tá prevendo cerca de 200 vagas iniciais, né, então, ou seja, mesmo com esses, mesmo com esses 200 entrando, ainda não, não atinge, né, o número de efetivo necessário, né, mas, é, todas as discussões estão sendo colocadas e como o Jones falou, é importante esse diálogo, esse canal de diálogo que é aberto e ter a guarda, ter um representante na Câmara Federal, né, e também que tenha esse poder de articulação com os prefeitos, como o Jones tá fazendo, é muito importante, né, porque, é, só se vai avançar e só vai mudar esse cenário se você ouvir, também saber por parte do poder municipal, por que que não dá pra crescer efetivo, por que que não comprou, por que que não fez, eu acho que a audiência pública que teve aqui também serviu um pouco pra discutir, eu sou participante da audiência pública, fala um pouco sobre essa audiência, e me fala sobre essa questão do armamento da guarda, né, que foi discutido aqui, hoje, pelo que o senhor vê, Campos e as demais cidades do estado do Rio de Janeiro, teriam condições de armar suas guardas, por exemplo, no Rio de na própria capital, a guarda não é armada, né, eu queria que o senhor falasse um pouco isso, qual é hoje o cenário no estado do Rio de Janeiro? No estado do Rio de Janeiro, existe um problema muito grave em relação à segurança pública de proximidade, a segurança pública comunitária, essa segurança pública comunitária de proximidade, é aquela segurança pública que resolve 80% dos crimes do dia a dia, porque os crimes do dia a dia não é, não são, é homicídio, latrocínio, estupro, não, 80%, 90% dos crimes do dia a dia da cidade, é o furto, o furto de objetos de lojas, é o roubo a celular, a bicicleta, são coisas, aparentemente, que as pessoas chamam de menor potencial ofensivo, né, os crimes pequenos, e isso é feito pela polícia de proximidade, no Brasil, a gente tem um problema, é, atuando nessa área, eu posso dizer com muita tranquilidade, o Brasil está muito atrás dos países desenvolvidos que tratam de policiamento de proximidade, as polícias nos outros países, não é essa polícia que tem no Brasil, no Brasil entende-se policiamento, o confronto, entende-se policiamento, o caveirão blindado fuzil, o estado de guerra, mas nos outros países não, é aquela polícia, aquele do xerife, aquela polícia mais de proximidade, que está mais próximo do dia-a-dia, que está nas ruas, você vai comprar pão na padaria, aquele policial está na tua esquina, você vai levar seu filho na escola, já passou por você um motociclista, uma viatura, essa é uma polícia de proximidade, e isso é feito com os municípios, com os distritos, com as regiões, com o ente federativo, de maior proximidade, que são municípios, é assim que acontece nos países lá fora, no Brasil, você não tem isso, você não tem essa polícia de proximidade, você tem uma polícia estadualizada, e essa polícia estadual hoje, que tem um déficit de efetivo de por volta de 20 mil policiais militares, isso é gravíssimo, gravíssimo, eu sinceramente, eu falo para vocês, eu não gostaria de ser governador do estado, você ser governador no estado do Rio de Janeiro, com um déficit policial de 20 mil pessoas, 20 mil profissionais de segurança pública, vide agora o que está acontecendo com Copacabana, aquela zona que está em Copacabana, os moradores ali já pensando em desistir de morar em Copacabana, uma sensação de que aquilo não vai ter jeito, e agora surgindo grupos de justiceiros, que foi isso que deu origem às milícias no estado do Rio de Janeiro, surgindo esses grupos, esses grupos divulgando isso tudo nas redes sociais, a gente vendo eles fazendo justiça da maneira deles, daí você pega bandido, pega vagabundo, mas pega inocente, pega trabalhador de iFood, ali tudo está acontecendo, e aí o governador agora faz um gesto, eu entendo o sufoco dele, mas ele fez um gesto que é retirando policiais militares do interior, para trazer para Copacabana, para tentar reforçar esse efetivo, e como é que fica o interior? E se essa vagabundagem resolve agora migrar para o interior, faz o que depois? E como que um policial militar que está acostumado ali com Itaboraí, com São Gonçalo, com São Pedro da aldeia, ele acostumado naquela região, ele vai se adaptar àquela rotina de Copacabana? Como é que fica a cabeça desse profissional? Cadê a guarda municipal dessas cidades do interior? Então, na verdade, esse assunto, eu vibro com ele, sabe? Porque a gente não está dizendo aqui que segurança pública, a gente tem a fórmula para solucionar e para resolver o problema, mas a gente tem caminhos para que nós possamos nos aproximar da eficiência, porque quando a gente fala de serviço público, a gente não fala de resolver o problema 100%, nunca será resolvido. Os hospitais, o serviço de saúde nunca vai ter 100% de solução, a segurança pública também não, mas a eficiência é nós baixarmos os números, é a gente diminuir o índice de problemas de epidemia, seja na saúde, de problemas de violência, seja na segurança pública. Agora, na segurança pública, nós estamos tendo o contrário, nós estamos enxugando efetivo onde já não tem, para poder concentrar no local que teve ausência do Estado, porque eu volto a dizer aqui, bater na tecla, a gente tem informação nessa área. Todas as vezes que o Estado estiver ausente numa região, ali vai crescer boca de fumo, tráfico de drogas, milícia, tudo que é vagabundagem. E como é que o Estado se faz presente? Com uma polícia presente, com uma polícia de proximidade. E isso é feito com policiamento distrital, policiamento de cidade. Aí, por isso, eu quero parabenizar aqui o prefeito Vladimir Garutinho. Eu não tenho com ele, assim, nenhuma relação de, vamos apoiá-lo na campanha do ano que vem, para a reeleição. Eu não tenho nenhum tipo de articulação com ele nesse sentido. Eu estou falando aqui como político que enxerga a eficiência da política pública. O que Vladimir Garutinho está fazendo aqui na cidade de Campo de Goitacasa, armando a guarda municipal, estruturando, capacitando. Agora, fizemos boa articulação no Ministério da Justiça, inclusive, eu estive lá na quarta-feira, no Ministério da Justiça, uma conversa muito boa com o secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, do Ministério da Justiça. Enquanto o Flávio Dini estava naquela sabatina toda lá no Senado, eu estava no Ministério da Justiça e a gente articulando, inclusive, mais estrutura para Campo de Goitacasa. Eu estava lá com ele, agora, tratando disso. Então, está para chegar para cá, devido a essa articulação com o Ministério da Justiça, mais viaturas, motocicleta, inclusive, também, pistola, munição, aí, aquilo tudo lá que é preciso ter para que vocês tenham aqui em Campo de Goitacasa uma polícia evoluída, amadurecida e extremamente tática, só que a gente também está trazendo recursos para poder capacitar, dar aquela intelectualidade, aquela questão toda de estrutura intelectual para abordagens, para poder executar com planejamento, inteligência e tecnologia aqui também em Campo de Goitacasa. Nós estamos trabalhando isso. Queremos que o morador de Campo de Goitacasa, ele, além de ter boa saúde e boa educação, também tenha paz social. Então, já existe, então, pelo que o senhor viu, viu e já ouviu do prefeito, uma sinalização que ele vai armar a guarda. Vai. Prefeito Vladimir Garotinho vai armar a guarda municipal, ele vai começar por grupos que estão mais na linha do front, sabe? Isso aqui nós chamamos de GOI, é um grupamento de operações especiais da Guarda de Campo de Goitacasa, o grupamento especial de trânsito também, o JET, aqui de Campo de Goitacasa também, o pessoal da Patrulha Maria da Penha, ou seja, todos esses grupamentos que fazem a polícia de proximidade e está mais no front da batalha ali, esses grupos serão armados primeiro e, enquanto isso, os demais estarão vivendo a segunda etapa de treinamento, capacitação, para que eles também, o mais rápido possível, possam estar armados, porque é muito perigoso, né? No mesmo efetivo tem um grupo armado e outro grupo desarmado. O grupo armado vai atuar realmente limpando a cidade, tirando a vagabundagem, mas essa vagabundagem, se for solto pela justiça, em algum momento, vai voltar e vai pegar aquele guarda que está desarmado. Então, isso aí, o Vladimir Garotinho já demonstrou preocupação, então ele vai estar fazendo por etapa, mas por etapa o mais rápido possível. Entendi. E aí, nesse diálogo, o senhor tem colocado outras questões, como já que o senhor se tornou essa voz da guarda, essas reivindicações que são feitas em relação a EPIs, plano de carreira, o senhor tem tentado esse diálogo com ele, tem sido essa ponte também? Sim, eu diria para você que em paralelo, igual proporção, eu peço perdão aqui o nosso operador de som, porque eu tenho uma marinha de falar alto, forte, isso é um jeito meu, então você deve estar. Não, facilita, facilita para a gente, que quando é alto, é só baixar, mas quando fala baixo, que você já aumentou tudo e não tem jeito. Então, espera aí, porque é meu jeito, eu falo assim, parece que eu estou reivindicando, parece que eu estou protestando, mas é meu jeito de impostar a voz de falar, graças a Deus por isso. Mas o, qual foi a tua pergunta agora até? É, se essas outras reivindicações que são feitas pela, se o senhor tem levado ao prefeito, o que o senhor tem ouvido dele? Temos levado ao prefeito, a gente teve preocupação com relação ao estatuto da guarda municipal, você não consegue armar uma guarda municipal com corrigedoria precária, você não consegue armar uma guarda municipal com ouvidoria precária, você não consegue avançar com essa guarda municipal para um policiamento de eficiência, se você não tiver um estatuto, não tiver um estatuto que vem até, inclusive, a punir se houver um mau guarda. Nós não queremos que nenhuma guarda municipal do Brasil, que sabe, eu diria aqui que do Brasil, venha a imaginar, eu tenho o poder de uma arma, eu vou pensar alguma coisa errônea, porque eu tenho esse equipamento. Se isso aconteceu com as outras forças policiais, não queremos que aconteça aqui em Campos de Goitacazes. Então, na nossa conversa com o Vladimir Garotinho, foi nesse aspecto, agora também na valorização do servidor. É preciso sim pensar nas questões do plano de carreira, o que está errado ali, o que está faltando ali, o que precisa ser resolvido. E nessa questão, por que plano de carreira? Porque isso acontece também na iniciativa privada. Você, querido ouvinte aqui, na rádio Folha da Manhã, que trabalha na iniciativa privada, sabe que os anos vão se passando e quando você não se sente reconhecido pelo seu patrão, você desanima. E esse reconhecimento muitas das vezes vem por te progredir naquela tua função. Então, é preciso progredir pessoas que trabalham. Se não tiver espaço para todo mundo, fazer algum tipo de reconhecimento, pelo menos salarial. Eu não consigo te colocar como chefe, mas eu consigo te reajustar, eu consigo melhorar teu salário. E isso é feito porque são seres humanos também. Nós não podemos olhar guardas municipais como números. Não posso olhar médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais como números. São seres humanos, pais de família, precisa valorizá-los. Então, essa conversa nós estamos tendo também. Vladimir se preocupou muito com o orçamento, ele se preocupa muito para não quebrar o cofre, ele não quer quebrar a cidade, ele não quer trazer problemas com a lei de responsabilidade fiscal. Então, ele, nessa conversa, eu disse a ele, olha, tudo que eu puder fazer para ajudar com recursos, eu vou trazer para a cidade. E aí, hoje, nesse encontro do senhor hoje com ele, é para trazer mais recursos, porque você já disponibilizou recursos aqui para a cidade, não é isso? Isso vai estar trazendo mais? Como é que é isso? Eu já trouxe para cá, inclusive, acho que já executou, já caiu aqui no cofre, eu trouxe 700 mil. O que é eu trazer? Isso aí são valores que nós chamamos de emendas parlamentares, isso é recurso da União, mas é um recurso que o presidente da República não tem poder sobre ele. Eu tenho poder de designação, então eu vou designar, e eu designei, e aí tem um estado todo para a gente fazer isso, são 92 cidades para a gente fazer isso, e para Campos de Goitacazes, desse pedacinho que eu tenho sobre direito de fazer designação, eu trouxe 700 mil reais e coloquei aqui na cidade. Então, o Vladimir Garotinho vai fazer boa gestão desses valores. Mas estou hoje aqui, porque eu já tenho uma informação lá de Brasília já, que já foi liberado mais um pouco de recurso no que tange ao meu mandato, estou trazendo hoje para cá mais 300 mil reais, mas nessa conversa com o Vladimir Garotinho, eu estou orientando, aí é a minha orientação, porque ele é o gestor público, ele vai saber como aplicar os recursos, mas a minha orientação é que ele aplique na paz social dos moradores de Campos de Goitacazes, nós queremos ir para o hospital, mas queremos voltar vivo para casa, queremos levar nossos filhos para a escola, queremos que eles voltem com o celular, que ele foi na mochila, queremos que ele volte com o celular, nós queremos paz social. Então, esses valores, eu gostaria muito de orientá-lo a dar capacitação, a dar estrutura, faz o estande de tiro, faz o psicológico junto com os guardas municipais, trazendo instrutores capacitados. Quanto custa isso? Como é que será feito esse convênio? Mas que seja feito de excelência, da melhor forma possível, porque se precisar mais recurso eu vou trazer. Tá certo, e aí dentro hoje do estado do Rio de Janeiro, 92 municípios, nem no Rio de Janeiro a guarda ainda é armada. Eu acho que vocês me falaram, me falaram nos bastidores, e o Marlon me falou também, vocês me falaram nos bastidores, que só de volta redonda é armada. Por que esse cenário? E aí, hoje vai entrar na questão da PEC, da Polícia Municipal, que aí talvez isso, né, vai trazer essa amplitude maior. Durante a audiência pública também, o Marlon me falou aqui nos bastidores, que tiveram representantes de Vila Velha, que hoje seria a guarda de Vila Velha, até pelo índice de redução do índice de criminalidade que tem em Vila Velha, é um exemplo, né, de como a guarda pode ser eficaz nessa questão da segurança, ainda mais eficaz na questão da segurança. Queria que você falasse desse cenário, se realmente a guarda de Vila Velha é um modelo que vocês colocam como realmente a ser seguido, como que é isso? É verdade. A guarda de Vila Velha, inclusive nas minhas redes sociais, ai meu Deus, eu acho que lá em 2017, 2018, aí tem que descer muito, né, passar muito dedo aí na tela do celular para descer lá. Lá no meu Facebook, que também pode colocar arroba jonesmourrj, que vai localizar, tem um trabalho que eu fiz de campo lá em Vila Velha, onde eu mostrei o que que importa para fazer um policiamento de cidade que traga eficiência para a cidade. E ali, em Vila Velha, eu constatei um centro de controle operacional magnífico, câmeras espalhadas na cidade que fazem leitura de face, leitura de rosto, câmeras que fazem leitura de placa de veículos. O veículo entrar naquela cidade lá e esse veículo for um veículo roubado, está lascado, porque ali eles vão detectar, ali eles vão pegar e eles têm esse centro de controle integrado também com as demais polícias, com as polícias do Estado. Eles têm um estande de tiros excelente, eu fui lá visitar, então eles têm muito treinamento para utilizar arma de fogo. Vocês veem que se a gente for perguntar assim, quantos eles já mataram? Quantas mortes eles produziram esses anos todos que eles estão armados? Se eu não estou enganado que nós identificamos, eles só mataram uma pessoa até agora, que era um bandido em uma ação policial. Aí você pergunta assim, por que que tão pouca gente? A gente olha a polícia militar mata muito mais, o que que está acontecendo? É porque o policiamento de cidade é um policiamento preventivo, não é um policiamento de enfrentamento, de confronto. Ele não vai para o confronto, ele faz prevenção. E Vila Velha é um exemplo disso. Então, o que Vila Velha faz, a gente quer também que Campos de Goitacazes faça. E o prefeito Vladimir Garotino, a audiência pública que nós tivemos, quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Juninho Vigílio, que no caso ele presidiu a audiência pública lá na Câmara Municipal, e mandar um abraço também para, a gente chama de governador, eterno governador, né? O Antônio Garotinho, sua esposa, toda a família, e estivemos todos lá nessa audiência pública debatendo a cidade, no que tange a segurança pública. E lá também esteve o prefeito de Vila Velha. E foi interessante que ali o prefeito fez um gesto muito bom para a cidade, que ele doou, foram quantas armas, Marlon Andres? Foram 300 pistolas aqui para a cidade. Então, se vocês perguntarem assim, mas o dinheiro de Campos de Goitacazes, tem gente que, porque mistura política pública com ideologia na política. Esquerda, direita, centro, aquela coisa toda. E isso também atrapalha. Um dia, se vocês quiserem me convidar para falar sobre os youtubers e também sobre essas questões de direita e esquerda, nessas questões de política, a gente venha para cá, porque a gente tem protestos, coisas para falar sobre isso aí que são muito interessantes para a cidade. Mas tem gente que gosta de colocar o discurso assim, vai gastar o dinheiro público com arma? A arma é para matar. A gente quer que gaste com o de pirona, insumos, com essas coisas assim. Isso tudo já está sendo feito. Só que esses recursos estão vindo de fora. Não está sendo utilizado o recurso de dentro, dos impostos do morador de Campos de Goitacazes. Mas ainda que tivesse, é investimento. Mas nem está. Então, só o prefeito de Vila Velha trouxe para cá 300 pistolas. A gente for colocar isso aí em valores, em reais, isso aí dá um dinheiro bom. Eu também estou trazendo recursos para cá. Então, se vocês perguntarem assim, a guarda, ela vai ser armada? Eu diria que ela já está armada. Eles só não estão com ela na cintura, porque as armas já chegaram. Então, já está aqui doados para cá, essas 300 e vão ser compradas outras mais para cá, para Campos de Goitacazes. Nessa audiência pública, a gente debateu a eficiência desse tipo de segurança pública, porque a gente pensa muitas das vezes que está na pistola. Só que o que eu consigo admirar aqui na política pública de segurança pública que Vladimir Garotinho está propondo, é essa questão da inteligência, da tecnologia, do estatuto, das leis, das normas, da corrigedoria, da estrutura de capacitação, de formação, do recurso colocado no sentido de investimento da proteção de vidas. Ou seja, é um prefeito preocupado com vidas. E se você perguntar lá na capital do Rio de Janeiro, lá são um efetivo, lá é de 7.500 profissionais da Guarda Municipal. Por que que lá ainda não está armada? Você pergunta assim, por que que no Estado elas não estão armadas? Só a volta redonda que está armada. Isso aí é um problema que acontece no Brasil inteiro, que eu chamo de vaidade de polícia. E a vaidade no campo profissional não está só na segurança pública. Se a gente for olhar, por exemplo, a vaidade... Aqui vocês trabalham como comunicadores, aqui vocês são da imprensa, aqui vocês são da rádio. E aí, se vocês forem batalhar para melhorar alguma coisa na comunicação com a sociedade, na rádio, aqui, na Folha, vocês vão reparar que isso vai despertar a vaidade de uma outra rádio, que também disputa os espaços. E por causa da vaidade, muitas das vezes, a população fica prejudicada. Isso foi o que ocorreu no Brasil inteiro, em relação às polícias e as guardas municipais. Todas as guardas municipais iniciaram comandadas por coronéis de polícia militar. Os coronéis de polícia militar no Estado do Rio de Janeiro não permitiram a evolução das guardas municipais, preocupado com a vaidade do campo de atuação. E por isso elas ficaram diminuídas em relação à segurança pública. Isso foi a pena. E no Rio não foi diferente. E no Rio, hoje, a dificuldade para armar a guarda do Rio ainda é maior, porque o prefeito Eduardo Paes já expressou na imprensa e em todo lugar, na classe política também, conversando comigo muito, que ele quer armar a guarda do Rio de Janeiro e o problema se esbarra na lei orgânica do município, que tem um artigo lá que proíbe, inclusive, foi colocado nessa questão de ideologia política na época, na época, até por um vereador que já faleceu de Covid, inclusive, foi o Fernando Ilha, e ele era do PDT na época, e ele colocou na lei orgânica, foi aprovado na época, na época não se falava guarda municipal como polícia, naquela época eu entendia a guarda municipal subordinada à polícia, e aí por isso a lei orgânica lá impede que a guarda lá seja armada, e aí pra você conseguir agora reverter a lei orgânica, precisa de dois terços da Câmara lá. De cinquenta e um vereadores, você tem que ter trinta e quatro votos a favor pra mudar a lei orgânica. E nós estamos trabalhando pra isso. Devemos estar ali já no número de trinta vereadores a favor de alterar a lei orgânica, pra que finalmente, talvez, nas conversas que eu tô tendo com o Eduardo Paz no Rio de Janeiro, a guarda municipal do Rio de Janeiro deve iniciar o processo de armamento com, igual Vladimir Garotinho aqui, ali já no primeiro semestre do ano que vem. Vladimir Garotinho já pensa no mês de março, já do ano que vem. Então, alô, campista aqui, população de Campos de Goitacazes, já a partir de março já podemos ter efetividade, já podemos ter eficiência, melhor dizendo, da atuação de policiamento de cidade aqui em Campos de Goitacazes, já a partir de março. E no Rio de Janeiro, no primeiro semestre, se os vereadores realmente estiverem nessa comunhão que tá tendo lá, pra poder virar essa lei orgânica e a gente poder armar. Mas você fala de treinamento a partir de março ou já aqui em Campos, no caso? Treinamento já a partir de janeiro, porque o treinamento, formação e capacitação, pra que um agente público esteja portando a sua arma, pode levar até seis meses, porque ali você inclui também outras matérias, como também matéria de direito constitucional, direito penal, direito processual penal, assuntos táticos de técnico operacional pra utilização, não é só do equipamento, mas na abordagem com pessoas, momento de crise, momento de conflito, como é que eu vou agir naquela hora ali, sabe? Então, isso tudo pode levar seis meses. Só que o guarda municipal, por isso que eu falo que a gente perde tempo quando a cidade não tá com a guarda armada. O guarda municipal já tem tudo isso. Ele tem tudo isso no seu curso de informação e capacitação pra ser um agente da guarda municipal. Peguem o edital da guarda municipal, por exemplo, que tá aí hoje, para que mais ou menos trezentos guardas, duzentos guardas venham a ser inserido aqui pra... Isso tá de parabéns mais uma vez o prefeito de Campos de Goitacasa, Vladimir Garotinho, porque hoje em dia, fazer concurso público é um desafio pra um prefeito. Você olhar a folha de pagamento e conseguir trazer gente, embora esse número de duzentos ainda é pequeno pra se somar aos por volta de setecentos que nós temos... É, somando agentes e agentes e guardas da seiscentos e cinquenta. Mas de guarda mesmo são quatrocentos e cinquenta. São quatrocentos e cinquenta. Quando você soma com duzentos, dá uns seiscentos e cinquenta, mais ou menos, e aí você precisa de pelo menos por volta de mil aqui pra atuar em Campos de Goitacasa. Mas eu tenho certeza que isso vai ser mais um tema pra gente conversar com o Vladimir Garotinho, pra que ele pegue esse desafio pro ano que vem, aumente esse efetivo aí e consiga aí trazer cada vez mais um policiamento de proximidade bom pro cidadão. Agora eu faço um apelo aqui, que os prefeitos, inclusive eu já estou trabalhando as outras prefeituras também, nós vamos falar, voltar a falar de Campos de Goitacasa, é uma passada rápida aqui, já conversei com o prefeito Alam Bombeiro de Mangaratiba, deixei quinhentos mil reais em recursos pra comprar pistola, munição e ele já, esse dinheiro já executou na cidade e também no primeiro trimestre Mangaratiba já estará iniciando o treinamento, capacitação, no primeiro semestre já estará armada a guarda de Mangaratiba, a guarda de Paraty também estará armada e Casimiro de Abreu, um abraço aqui ao prefeito Ramon de Dautes, também Casimiro de Abreu no primeiro semestre deverá estar armada também, estamos levando recurso pra cidade, eu estou levando recurso pra que essas guardas possam evoluir. Deputado Jones Moura, deputado federal, conversando ao vivo conosco hoje aqui no Folha Noir, PEC 57, não vou entrar em detalhes, vou pedir o senhor pra explicar um pouco mais, mas de cara ela altera o artigo 40 e o 144 da Constituição pra poder entrar em vigor. O artigo 40 trata do regime de... Previdenciário. Previdenciário. E o 144, eu acho que aí é o coração da coisa, trata do... a segurança pública dever do Estado. Bom, aí eu peço o senhor pra explicar o que é a PEC 57, que isso já adiantou bastante, mas fica à vontade pra falar um pouco mais sobre ela. É de sua autoria, tem 326 assinaturas dos 511 deputados federais, mas é polêmica, transforma a guarda municipal em polícia municipal. Você sabe que eu converso muito com os guardas, tem grandes... Aqui eu elegi por minha conta aqui, eu, o Madeira. Madeira é um dos guardas mais simpáticos que nós temos. Madeira, hein? Madeira é uma figura. Você conhece o Madeira? Conheço. Madeira é uma figura. Ele trabalha no mercado municipal ali e eu vi um lance uma vez, uma senhorinha atravessando, ele mandou o trânsito parar na subida da ponte Rosinha, na ponte Leonel Brizola, ponte Rosinha. Aí a senhorinha começou a querer correr. Senhora, devagar, devagar porque tá todo mundo ali assistindo e aplaudindo a senhora atravessar. Que uma figura, quer dizer, tem esses símbolos assim, essas marcas que, que, acho que, como é que faz? Dá uma esperança a gente de que a coisa vai funcionar um dia. Perfeito. Se depender só da guarda, já tá funcionando. Isso é polícia de proximidade. É de proximidade, é o que tá ali no dia a dia da comunidade. Conhece, chama pelo nome inclusive. Isso, isso. Não é? E aí, você sabe o que o cara faz, sabe onde ele trabalha, se tá desempregado, se tá estudando. Também a população chama o guarda pelo nome. Enfim, e aí vem o Marlon, vem outros também que têm as suas atividades iguais, mas um pouco, talvez, atuando de outras formas, de outra, com atenção voltada pra outra linha de, 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 outra frente de trabalho dentro da própria guarda. Mas, mas me compete aqui, eu acho que todo guarda já é no subconsciente um policial. É porque assim, se ele não quiser ser um policial, ele não faz concurso pra guarda. É claro. Não é não? A gente fala. Mas aqui, aí me compete, evidente, te provocar sabe pra que você explique. Você não tá querendo fazer com que o atacante no futebol, fazendo um paralelo aqui, vire goleiro e o goleiro vire atacante? Não, não. Como é que é isso? Eu explico. Olha, primeiro é que, pode parecer impactante dizer isso, mas o guarda municipal, ele já é policial. Ah, mas ele não tem nome de polícia, mas é questão só de nomenclatura, mas hoje, no Brasil, ele é policial. Todas as leis e as normas que acontecem com a polícia militar, também acontece com a guarda municipal. Se eu desacatar um policial militar, eu vou ter sérios problemas, mas se eu desacatar um guarda municipal, passarei também pelos mesmos problemas. Toda lei que ampara o policial militar, aí é que vai o problema. Não ampara o guarda municipal. Essa PEC, ela promove uma questão de harmonização de leis e ela, e ela traz uma questão que a gente fala sobre insegurança jurídica. Se uma instituição que produz política pública, ela tem atuação com insegurança jurídica, ela não consegue produzir eficiência no final dos seus trabalhos. O que é insegurança jurídica? É assim, olha, vem um médico, percebe que você precisa fazer uma cirurgia de rim, aí o médico vai emergencialmente, senão você morre, ele opera teu rim, aí dá uma dozinha depois e o cara processa o médico. Aí o médico fala, poxa, mas eu tive que fazer aquela cirurgia no rim, mas você é de cardiologia, você é de coração, como é que você mexe no rim do cara? Não, mas ele ia morrer na mesa, mas o cara tá sentindo dor agora, ele te processou, aí vem o juiz e manda ele pagar 400 mil reais de indenização lá pro cara, o cara tá sentindo dor no rim. Por quê? Porque há uma insegurança jurídica. Faz-se uma lei, então, e diz que quem opera ali, pode operar lá também, se tiver uma emergência, você traz segurança jurídica pro cirurgião poder atuar. O problema das guardas municipais é que eles estão trabalhando no Brasil afora sem insegurança jurídica. E aí, como é que resolve isso? E detalhe, as leis já deixam claro que o guarda municipal é um policial. Quando eu chamo a PEC 57 de PEC da Polícia Municipal, na verdade, eu tô sendo redundante, porque quem chamou o guarda municipal de policial foi a lei federal de 2014. É essa lei que o Rodrigo acabou de falar aqui, que é a lei 13022 de 2014. Ela lá, essa lei, o que que ela faz? Ela regulamenta a Constituição Federal. A Constituição Federal pede uma lei de regulamentação e a lei federal 13022 regulamenta. E o que que ela traz na sua regulamentação? Ela diz ali todas as atribuições dos guardas municipais. Quais são as atribuições? Atribuições de polícia. Ela prende bandido, ela conduz pra delegacia, ela trabalha armado, ela pode ter porte de arma pessoal e funcional, ela promove paz social, ela faz promoção dos direitos humanos. Tudo aquilo que é missão de um PM, tá na lei federal 3022, então o guarda municipal é um PM. Quem diz que o servidor público é um policial? Quem diz não é a nomenclatura. Quem diz é a lei que te reveste do poder de polícia de atuação. Então o guarda hoje já tem lei que o ampara pra atuar. Ele pode atuar tranquilamente que não tem problema, mas esbarramos na insegurança jurídica. E aonde está a insegurança jurídica? Você acabou de falar. A Constituição Federal, ela diz que a segurança pública é um dever do Estado, mas ela não diz que é um dever dos Estados. E aí houve uma confusão no Brasil, na verdade uma confusão proposital, pra que aconteça o monopólio da segurança pública. O monopólio da segurança pública tem que estar com os militares. A polícia militar tem que estar com toda a segurança pública, porque a Constituição diz que é dever do Estado. Só que tá errado. A segurança pública não é dever dos Estados, é do Estado. E esse Estado, na segurança, na Constituição Federal com letra maiúscula, ela significa constitucionalmente o ente federativo. Municipal, estadual e federal. Então, o que a Constituição diz é, a segurança pública é um dever da União, dos Estados e dois municípios. É uma responsabilidade de todos. Reparem que o prefeito Vladimir Garotinho é um prefeito que tem poder de Estado. Então ele tem responsabilidade ou tem dever? A Constituição diz que ele tem o dever da segurança pública. E por isso ele tem que pegar os seus guardas, que está regulamentado a 3022, e fazer policiamento. E não fazer escoteirismo. Porque o que acontece nas guardas do Brasil hoje, por causa de prefeitos omissos, é tornar seus guardas municipais como escoteiros. Guardas, vocês estão uniformizados, pegam um cassetete, botam na cintura e ficam ali orientando a sociedade, aonde está a loja americana, a casa e vídeo, aonde a escola tal, a rua tal. Você é um orientador, você não é um policial. Só que na hora que aconteceu um problema, e esse guarda, por exemplo, está havendo um estupro ali próximo, e alguém gritar, olha, naquele mato ali tem uma pessoa estuprando uma menina. Corre lá, guarda. E o guarda não ir lá, porque ele não está armado, que ele não está treinado, que esse prefeito é omisso. Estou dando um exemplo de um prefeito aqui. Se ele não for lá, e esse pai de família, a juizar esse guarda dizendo, ele se omitiu, esse guarda não vai conseguir se defender dizendo assim, olha, eu não era o agente público capaz de resolver. Porque o juiz, ele pega a lei, e ele fala assim, mas a lei 3022 diz que você é um agente policial. Olha o problema. Então, por isso, a gente extingue na PEC 57 a nomenclatura de guarda municipal, vai deixar de existir no Brasil, não usaremos mais esse termo guarda municipal, e teremos que, para poder impactar a cultura, quebrar a paradigma, nós vamos ter que mudar o nome. Porque o Brasil entende polícia pelo nome, não entende polícia pelo amparo legal, pela normatização. Ele entende pelo nome. Então, a gente muda o nome, vai virar polícia municipal, e não faz mais nada. Só muda o nome. Então, como é que a gente muda esse nome? A gente vai lá na Constituição Federal, artigo 144, e traz a guarda municipal lá para cima, para ficar juntinho naquele elenco que tem ali, onde está polícia militar, polícia civil, polícia federal, rodoviária federal, polícia penal, guarda municipal. Põe ali todo mundo junto. Aí, colocou ali todo mundo junto, já vai trazer segurança jurídica para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, ou para os TJs dos Estados. Traz segurança jurídica. E por que que mexe no artigo 40 também? A gente, a PEC, mexe nos dois. O artigo 40, porque a gente não consegue falar de dever sem falar de direitos. Eu não consigo pegar hoje um servidor público e dizer que ele vai ter mais cobrança, sem dar a ele um direito que todos os policiais têm, que é o direito previdenciário, mas isso é pequeno. A gente começou aqui há um tempo atrás com o Alan Tornowski, foi comandante da Polícia Civil no Estado do Rio. Eu falava para ele, eu não acredito numa solução para a falta de segurança que não seja usado 100% de inteligência. A força é só uma colocação no momento certo, na hora certa, mas com toda a inteligência da Polícia. Até cobrei dele, falei, cara, a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, quando você prende aí um desses colarinhos brancos, tem um iPhone, por exemplo, para quebrar o código do iPhone, você tem que mandar para os Estados Unidos, ele falou, não, está chegando agora um aplicativo para quebrar e me parece que chegou. Isso é inteligência. Perfeito. Você usar um drone, é parte da inteligência, drone investigativo, é inteligência. Mas deixa eu entender, como que seria, porque a Guarda Municipal hoje, em Campos, ela já tem aqui ocorrência com apreensão de drogas e tudo mais, com prisão, tudo isso. Aliás, os cães, a utilização de cães. Aliás, Rodrigo, por exemplo, eu, Beto, nós podemos, nós temos, qualquer cidadão tem poder de polícia, eu posso dar ordem de prisão ao elemento, o problema é levar o cara preso, mas que eu posso dar ordem. Você não tem o dever, você pode fazer, mas você não tem a obrigação de fazer. Não tem a obrigação, não vai ter problema nenhum, mas assim, agora, tentando entender como que seria a Polícia Militar, porque a Polícia Municipal, temos ações importantes da Guarda dentro do trânsito, em Campos precisa e precisa muito da Guarda no trânsito e olha que é difícil. Os caras aqui ligam o Piscaleta, meu filho, e tem superpoderes, pode até voar, se bobear. O que eu quero saber do senhor, como é que funcionaria, então, essa parte da inteligência? A Polícia Municipal, que é hoje a Guarda Municipal, faria operações como essa que foi feita ontem com a Polícia Militar, Polícia Civil, na Baixada, para combater a... E teve participação da Guarda. Teve participação da Guarda. Mas a própria Polícia Municipal faria isso de forma independente, uma ação numa boca de fumo? Não, não, não. Não é esse o propósito. Porque a PEC 57, que transforma as guardas da nomenclatura de Polícia Municipal e resolve o problema de segurança jurídica, não vai fazer com que essas guardas municipais atuem com a atuação, com os deveres da Polícia Civil, com a Polícia Investigativa, por exemplo, não vai fazer com que os guardas municipais façam o papel de Polícia Militar, que deveria ser o papel de Polícia Militar, por exemplo, papel de Polícia Militar estadual, retomada de território. Você tem um local que virou uma comunidade dominada pelo tráfico. Então, o Poder de Estado perdeu, perdeu aquela região. A PM tem que, aí sim, tem que pegar o seu pessoal e fazer igual foi feito antigamente com aquela questão da UPP, na época do governo Sérgio Cabral. Aí eles entraram com a força do Estado e eles conseguiram tomar o território. Isso é papel de Polícia Militar. Polícia Militar também, em conjunto com a Polícia Federal, no combate às drogas, no combate ao tráfico de drogas, boca de fumo. Repare o seguinte, que a Guarda Municipal tem um papel de prevenção. Esse é o papel dela. Ela tem que prevenir. Ela tem que ficar no trânsito, ela tem que ficar nas praças, nos jardins, nas escolas. Ela tem que atuar na cidade de forma aproximada para justamente permitir com que a PM fique desafogada. A PM tenha mais, possa respirar mais e ela consiga se concentrar no dever dela, que é o dever de uma polícia mais ampla, uma polícia de assuntos do Estado. Por exemplo, se você conversar, entrevistar, pense em uma entrevista com uma pessoa dessa, porque é muito enriquecedor. Uma pessoa que trabalha como operador do 190, um policial militar que trabalha como operador do 190. Ele conta histórias que você não imagina. 90% do que se solicita ali, é, 90%, lei do barulho, aquela questão do silêncio, é, o meu vizinho deixa o som alto, aí liga 190, briga de bar, que eu tomei uma cachaça, outro também tomou, jogamos ali um baralho e começou a pancadaria, briga de bar e na rua, acidente de trânsito que gera pancadaria. Isso é 90% dos casos do 90. Agora, repare que tudo isso está dentro da cidade. O camarada bateu o carro no outro, eles começam a pancadaria ali, ligam o 90, o guarda já deveria estar ali, mas ele não está. E se estiver na forma escoterismo, ele também não resolve, porque ele vai apanhar também. É preciso ter um equipamento, a arma de fogo, gente, não é, a ideia da arma de fogo na cintura de um policial não é pra matar, é primeiramente pro agente se defender e ele demonstrar que ele tem força pra se defender e também poder de progredir na sua força, caso necessário. Então, isso aí, o trabalho da guarda municipal seria prevenção. Na verdade, a polícia militar foi criada pra isso e é lema da polícia, é proteger e servir, servir e proteger. Perfeito, que também é, é, isso é, o lema da polícia militar, mas isso acaba sendo também de todos da segurança pública. Sim. E, 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 e a gente quer muito que essas coisas se resolvam no Brasil com muita, muita velocidade. Então, isso que eu queria saber, a questão da PEC. Sim. Ela, ela foi proposta, tem lá mais de 320 assinaturas, que é muito importante, mas como é que está a tramitação? Como colocar isso? Você acha que, que vai ter uma boa aceitação? Vai passar? Pode ter, é, algum impedimento jurídico também? É, como é que é isso? Eu penso que nós não deveríamos ter impedimento jurídico, porque aconteceu com o agente penitenciário, o que alguns chamam de carcereiro. O agente penitenciário usava aquele coletinho, atuava nos, nas penitenciárias, nos presídios, eles eram agente penitenciário e depois isso modificou da mesma maneira como nós estamos fazendo com a guarda municipal. Mudou a nomenclatura e passaram a ser denominados como polícia penal. Olha o nome, polícia penal. Botou o nome de polícia, botou o nome de polícia e resolve tudo. Mas poderia também, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais entrarem com alguma questão de inconstitucionalidade, mas não entraram da mesma maneira que nós estamos fazendo com a guarda municipal. Nós estamos mudando a nomenclatura e nós estamos consertando essas questões aí. E isso, acho que quanto tempo é tramitar isso, de fato? Eu creio, agora vai meu otimismo, né? A gente não tem como prever assim com tanta certeza, mas eu tenho um otimismo ligado ao que eu consigo conjecturar, construir, não é nem conjecturar, é construir pela, no entorno da articulação. Conforme a articulação avança e ela está boa, eu vejo que a gente pode conseguir mais velocidade na aprovação e essa aprovação dela, eu creio para o ano que vem. Em que momento? Eu creio que no primeiro semestre a gente avance na Câmara e no segundo semestre a gente deve avançar no Senado Federal. Na Câmara você já tem essas 320, no Senado você acha que vai ter esse apoio também macio assim? Eu acho que vai ter porque eu já conheço vários senadores, eu conheço como eles discursam essa questão e normalmente o que se aprova na Câmara já vai para o Senado muito bem articulado, porque aprovou, depois tem um prazo para aprovar no Senado também e a gente deve conseguir aprovar essa matéria no ano que vem. E aí o que está acontecendo em Campos de Goitacazes, terá que acontecer em todas as cidades do nosso Brasil. Aí vai ser por obrigação, porque é constitucional. É, não, e olha, eu sou a favor da preparação, converso muito com o comandante Levino, da nossa guarda, ele é preparado inclusive para usar a arma, corre atrás para cursos para a nossa guarda no sentido de armar essa guarda e assim, acho fundamental, necessário, talvez seja até uma, eu não vou dizer que foi uma espécie de, é, a polícia militar não deu certo. Não, a polícia militar deu certo. O problema é que a gente tem regras, como você disse aí, o caso do processo do médico e do policial, a gente tem uma série de regras para o policial militar e não, os bandidos não tem. Os caras crescem, os caras crescem a todo vapor. Exato. Eles compram arma, outro dia tem um vazou um áudio aí nacional, o cara reclamando do calibre da arma que estava .40, como assim o cara está reclamando? Mas esse áudio que vazou, você repara que vazou porque, e publicizou porque há uma inteligência atuando na área. É, inteligência. E quando você fala de inteligência, Cláudio, eu quero lembrar aqui, por exemplo, assim, é, teve aquele caso dos médicos que foram, é, covardemente assassinados lá em Copacabana. Naquele caso ali, é, havia ali uma, uma briga de uma facção criminosa e contra um miliciano, esse miliciano é de nome, é, Taylon, Taylon de Alcântara Pereira. Esse miliciano muito conhecido na região, camarada morador ali de Copacabana, da Barra, daquelas regiões ali também, é, tem casa na Barra, tem casa em Copacabana, mas ele era muito conhecido em Copacabana, mas era um camarada que a polícia militar está atrás dele há anos. Ele está barbarizando e errando na cidade, cometendo um crime há anos. E aí, a lógica de se eu tenho que pegar num fuzil, entrar no local, fazer trocação, muitas mortes vão acontecer para poder chegar a prender esse cara, inibir a polícia militar de fazer ação enérgica, porque também eles não querem. Hoje o governador Cláudio Castro tem preocupação de dizer assim, vamos entrar em tal lugar, prender tal traficante que está lá, porque ele sabe que se entrar, vão morrer aí 15, 20 pessoas, bala perdida, vão pegar em crianças, senhoras, idosos, moradores. E aí acontece que a gente tem um problema, porque não se entra para não ter o confronto, para não ter depois toda aquela problemática e o camarada fica solto. Só que tem um detalhe, um daqueles médicos ali, que morreu, foi irmão de uma deputada federal, a Samia Bonfim. E aí o caso repercutiu de uma maneira tal, que a Polícia Federal entrou no circuito. Cara, da boa, da boa. Polícia Federal entra no circuito e no dia seguinte, está o cara algemado sendo preso. No dia seguinte, esse Taylor, e aí quando ele foi preso, eu olhei, eu fiquei, meu Deus, esse cara que há anos a PM está tentando prender? Qual foi a lógica que a PM tentou usar para prender e não prendeu? E qual foi a lógica que a PF usou para prender e prendeu e não deu um tiro, cara? Não soltou uma granada, não teve bala perdida, não teve nada. O camarada foi pego com a família. Aí você prende um cara perigoso desse, de uma forma suave, porque ali foi usado a inteligência, o rastreio. Então é óbvio que a inteligência, a tecnologia, a forma tática de agir, gente, vagabundo de alta periculosidade se prende quando ele vai para a praia com a família, se prende quando ele está lá no meio social, uma hora esses caras vão dar mole ali que se prende. Eu não posso entrar num local que tem muitos moradores para pensar numa trocação de tiro para tentar alcançar o cabralada para prender ele. Isso é o que está sendo usado aqui, eu queria falar sobre isso, porque, Cláudio, você fala muito sobre inteligência, tecnologia e esse exemplo que a Polícia Federal fez, para mim foi nota 10. Aqui eu não estou falando de ideologia. Aí cabe a pergunta por que a nossa Polícia Militar e Civil não usam. Perfeito. O que está acontecendo? Sabe, é falta de investimento, estrutura. As delegacias não estão com condições de avançar nessa questão da tecnologia da inteligência, porque eu te digo que da mesma maneira que prendeu o Taylor, que foi um dos causadores do problema que aconteceu em Copacabana, então daria para prender todos esses chefes de tráfico também, todos esses chefes de milícia. Eu estou falando dos chefes, porque os pequenininhos, depois é fácil, mas os chefões dá para prender. Então, esse tipo de policiamento é também o que eu almejo. Esse policiamento de prevenção, de tecnologia, de informação, de inteligência, de proximidade, é o que a gente precisa falar no Brasil hoje em dia. O cara parecia com o médico, hein? Parecia demais, né? Parecia demais, até a barba, o corpo, tudo, né? Que azarca. Doideiro. Mas quando ele foi preso, ele estava carequinha, todo careca e sem barba. Ah, mas aí ele já... É, ó, teve jeito. É, eu sei que a gente está na retinha, na reta final, né? Mas receber um deputado federal e não perguntar também sobre política, né? Por favor. Política eleitoral também não existe, né? Então, eu queria que o senhor falasse, sei que o tempo está curto, mas como é que o senhor está aqui em campus, presente aqui em campus? Como é que o senhor tem visto a questão do cenário eleitoral no município? A gente está já apresentando uma eleição, eu dei um panorama mais cedo de como é que está essa disputa entre garotinhos e bacelar e as consequências disso. Como que o senhor avalia esse cenário aqui em campus? O senhor pretende, tem acompanhado, vai acompanhar o pleito aqui? O senhor também vai direcionar suas atenções a voltar à Câmara do Rio? Como é que vai ser isso? Não, eu tenho interesse político, sim, em campo de Goitacase, no sentido de acreditar e torcer que a população, os servidores, os guardas municipais de Campos de Goitacase, que são muito amadurecidos politicamente, mas eu quero atentar aqui para os servidores de um modo geral, sabe? Assim, o parlamento, ele é composto por representantes da sociedade, é um erro imaginar que todos que compõem o parlamento representam a sociedade como igual, como um todo, não. Parlamento é justamente para isso, é para que ali haja diversas opiniões, diversos segmentos da sociedade. É preciso, sim, que haja ali pessoa que representa determinados bairros, mas vai ter um outro que representa outros bairros, porque senão você só vai ter inclinação para um local, não vai ter inclinação para outro, tem que asfaltar o outro lado também, praça. Então, o parlamento tem que ser composto, na minha visão, por pessoas que se preocupam com direitos humanos. Então, sociedade de campos, campista, elejam. Se você é do segmento dos direitos humanos, eleja os direitos humanos. Se você é do segmento da pessoa com deficiência física, do segmento do autista, do segmento religioso, do segmento do servidor público, da guarda municipal, eleja seus representantes. O parlamento vai ficar maravilhoso, não vai ter inclinação só para um lado. Tomem pessoas que não querem produzir política pública, eles querem lacrar em rede social e vale tudo para quem quer lacrar. Foquem em quem está trabalhando. Existe aquele personagem na rede social que está mostrando que ele está renunciando à própria família para ficar ali todo dia lutando pelo seu segmento e na hora das eleições, ano que vem, tem eleição de vereador, tem eleição de prefeito, tem eleição principalmente de vereador, você vai se esquecer daquele camarada que te representa na política pública e vai focar no cara que laca na rede social. Não faça isso. Então, qual é a minha preocupação? É que Campos de Goitacaz eleja seus representantes de fato que trabalhem com política pública de fato. Aquele camarada do servidor público, da saúde, da guarda municipal e dos professores e do autista, como eu falei aqui para não ser repetitivo. E na questão para a prefeitura, eu vou assistir o que vai acontecer, embora eu acho que Campos já está praticamente meio que decidido, pelo que a gente vem acompanhando aí, mas eu estou gostando muito do trabalho de Vladimir Garotinho. Quero dizer também que eu sei que tem, você falou de Bacelária, tem Caio Viana, tem essa corrida toda que está acontecendo no cenário político. Até Pombel estão cogitando aqui. Até o Pombel, né? Já falei que o Pombel é para que vocês depois perguntem para ele por que é Pombel. Ele sabe muito bem, é assim que eu o chamo. Mas tem, ele também está cogitando para cá, porque ele é um lacrador de rede social, ele é um youtuber, ele não se preocupa com política pública, ele tem que lacrar, tem que botar um colete, caracterizado e tem que ter essa aparência. Falando em representante de segmentos, desculpa interrompi-la, a hora vai voando aqui, 9 e 1 já, nós não temos uma mulher na Câmara. Olha isso. 25. 25 vereadores. 25 vereadores. Homens. Onde estão as mulheres? Sabe? A questão da causa racial, isso tudo tem que ter. E eu não sou de esquerda, nem faço trabalho pela direita, embora eu seja evangélico, tenho cargo na Igreja Assembleia de Deus, tenho uma inclinação para dizer que eu sou um conservador na questão de princípios, isso tudo aí. Mas eu não gosto... Isso se caracteriza como então? Eu não gosto de levantar a bandeira da direita. Eu sou da direita. E até porque eu diria isso em tempos atrás. Eu sou de direita em tempos atrás, mas hoje a direita ficou estigmatizada com o negócio de Bolsonaro. Bolsonaro, direita você é Bolsonaro e eu não sou Bolsonaro. Entende? Eu sou um camarada que sou inclinado pelos princípios de família, aquela coisa toda. É centro direita que fala? É, eu diria isso. Só que, na verdade, eu também não gosto muito dessa coisa capitalista demais, pelo empresariado, pela estatização, pouco pelo servidor público e muito pelo empresariado. Eu acho que isso tudo tem que estar equilibrado. E quando a gente fala de uma direita, a questão de liberdade... Esse deveria ser o papel do centro, né? Que, infelizmente, acabou descambando também por outro lado. Eu não sei como é que eu me caracterizo. Mas é o senhor, tá bom. Eu acho que eu pego um pouco de... Eu acho que é a melhor forma de definir tudo. E aí, por isso que a gente está nessa... Nessa onda de ódio que continua na internet. A gente parou com a eleição. Vai lá na... Se você for no X, por exemplo, que é o antigo Twitter, cara, o negócio lá é doido. O negócio é muito complicado. É doido. Se o camarada faz uma coisa... Eu acho que é aquele Felipe... É... Aquele... Felipe Neto. Felipe Neto. Obrigado. ele dá uma para a esquerda, aí ele tem o patrocínio lá de um docinho daquele... Aí aparece os caras... Aparece os caras da direita, não compra esse doce, não compra... Não, mas aí o que aconteceu? Eles estavam comprando para jogar no lixo, ou seja, estavam comprando. O que tu comprou é jogar no lixo? Estava comprando tudo que o cara quer. Se vai comer ou jogar no lixo, a indústria não tem nada com isso. Ela quer vender. Então, assim, é um negócio muito fora de... É, mas é muito fora da realidade. Então, eu diria que uma forma boa de se identificar é sem a questão desses... Do extremismo. Do extremismo que a gente... Tem os extremistas da direita, tem os extremistas da esquerda e que todos dois vão no mesmo caminho que a gente entende, que é completamente errado. É ruim. Perde a noção. É ruim até porque para você ser extremista, você tem que ter um requinte de ódio. Se você não virar para o outro deputado, outro vereador e dizer assim, olha, você é um vagabundo. Você tem que entender que você é um bosta. Se você não jogar ódio para fazer a população, você tem que dividir a população. Tem que fazer uma parte para o seu discurso, para o cabalado se sentir representado. Poxa, eu queria tanto chamar aquele político de vagabundo e esse político chamou para mim. Então, ele agora me representa. Eu agora passo a ser seguidor dele. Então, tem que ter o requinte do ódio, tem que ser extremista e isso foge a questão de que nós precisamos de que os hospitais tenham insumos, que as escolas tenham professores bem pagos, que as escolas tenham estrutura para educar nossos filhos, que as polícias. Aí, quando eu falo as polícias, repara que eu falo das guardas, que eu já expliquei. A guarda também é polícia. Eu não estou transformando a guarda em polícia. Ela já é uma polícia de fato direito com amparo legal, mas que ela também tem estrutura, capacitação. E é chato, porque eu te falo que os políticos de verdade, a tendência é ir sumindo. Vão entrar os políticos de fachada. Por que eu digo de fachada? Porque é muito interessante você ver, não sei se vocês viram aquela questão do Sérgio Moro. Ah, eu não queria ficar pessoalizando coisas aqui, não. Mas não sei se vocês viram lá, vocês acompanharam, isso foi ontem, né? Aquela questão, filmaram o celular dele, deram aquela conversa. Então, praticamente, ele foi denunciado pelo voto que ele fez ali. Ele apoiou o Flávio Dino, mas muito com medo do que possa acontecer com ele. Sabe? Ele é um dos caras que entrou para a política. O Ministério Público já está pedindo o mandato dele, né? Exato, exato. E ele é dessa turma, que entrou por lacração, por... Ah, ele é o cara da direita extremista. Eu nunca vi Sérgio Moro fazer política pública, conversar com governante, para tratar do povo com carinho, ver o que está necessitando para a sociedade. Não, ele entrou por lacração. E aí a gente vê coisas como essas, coisas que não vai ver de gente que quer trabalhar de fato. Sabe? Aqui a gente tem falado muito a questão do decoro, porque a situação não andou bem brava aqui, com empurra e empurra, a guarda, já com cinco viaturas da guarda, seis viaturas da guarda, da polícia militar, na frente da Câmara, situações bem caóticas. A gente tem falado muito dessa questão do decoro, da questão disso, do respeitar. Como que o senhor vê isso? Essa questão que às vezes o ataque pessoal, muitas vezes, é sobressaindo as discussões que realmente tem que existir voltadas à população. Perfeito. O parlamentar, seja deputado, vereador, o senador, o parlamentar, ele existe para fazer lei, para fiscalizar a execução da lei, para fiscalizar o chefe de executivo, municipal, estadual, federal, dependendo desse parlamentar. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele não é ir para a rede social lacrar. O trabalho dele é ir nos hospitais, sem precisar filmar para desqualificar o médico, filmar para poder lacrar em rede social, ele tem que ir nos hospitais, tem que ver se está funcionando, ele tem que acionar o Ministério Público, ele é um fiscal a ponto de ele ser bem visto. Eu tenho que utilizar meu papel de deputado federal, que eu sou, aqui, Rogério, eu tenho que usar esse meu papel, eu estou revestido de deputado federal, isso me dá uma proximidade muito grande com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, quando eu coloco uma ação, quando eu peticiono, quando eu coloco uma denúncia lá, a minha primeira servista, olha só, tem um deputado colocando uma denúncia aqui. Sabe, quais foram as denúncias que esse trio aí, o trio youtuber, lá da Alerj, fez em relação à máfia dos rebotes? Nenhuma. Quais foram as denúncias que ele fizeram em relação à indústria das multas? Nenhuma. Mas quantas vezes eles falaram essas palavras? Quatro mil vezes, dez mil vezes. Eles falam porque lacram, mas na hora de usar o papel dele parlamentar para fazer lá a denúncia, ele não faz, porque não tem base, porque não tem prova, porque vale falar, vale a narrativa. Então, quando eu ofendo o outro parlamentar, aquilo ali está me projetando em votos, mas não está resolvendo o problema da sociedade. Quando eu fico lacrando, ofendendo, xingando, exalando ódio para dividir opinião pública e eu fico fazendo isso no parlamento, na verdade, eu estou tratando o cidadão como palhaço. Então, você cidadão, quando entra na internet e vê os deputados, e às vezes um pega na camisa, no paletó do outro e puxa, e você vê aquela cena de um puxando o outro, você é vagabundo, vagabundo é você. Aquilo ali é circo. Eu estou lá dentro e estou falando para vocês. Quando acaba ali, a gente vai para aquele, é o primeiro piso ali do anexo 3, todo mundo vai comer pizza ali. A gente senta junto ali, senta esquerda, direita, e a gente come joelho, toma um suco que tem ali, que eu não gosto muito daquele suco ali do anexo 3, e quando você olha ali, está bolo, sentado junto com o Eduardo Bolsonaro, todo mundo junto. E depois, quando vai para lá, um puxa o paletó do outro, você é safado, e o povo batendo palma, esse me representa, está chamando o povo de palhaço, e você não tem que ser palhaço, você tem que buscar no teu parlamentar o que ele está fazendo de fato, de direito, de verdade. Isso só deve acontecer lá. E eu tenho uma bagagem boa para falar. O Rodrigo é o editor de política do jornal Folha da Manhã, aliás, vai aproveitar também, naturalmente, essa entrevista vai estar na edição de amanhã. Deve estar amanhã, vai estar amanhã, agora confirmado por ele, no jornal Folha da Manhã, um impresso. Vou divulgar. Ah, por favor. E ele cobre os bastidores da Câmara Municipal, que é a parte que ele mais gosta. Meu Deus, quando tu pergunta, ninguém te fala o que eu estou falando aqui, eu acho que eu estou sendo bem escrachado. Mas é uma verdade. Eu fui, eu posso dizer, porque eu fui de dois parlamentos, eu fui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como eu falei aqui anteriormente, e agora estou no Parlamento Federal. E eu fui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando lá estava Marielle Franco. Eu e Marielle Franco entramos juntos para o nosso primeiro mandato, e eu sentava do lado dela. E eu, naquela época, me senti, eu era um pouco dessa coisa do direito extremista. Eu achava que aquilo estava legal. E eu estava nessa onda também, era 2018 nessa época, e Marielle Franco estava ali. E nós fizemos debates acirrados, eu e ela. Ela dizendo que a Guarda Armada vai matar a criança na escola, com bala perdida. A Guarda Armada vai matar a Camelô. Ela dizia essas coisas. E eu enfrentava ela ali num debate franco. A gente tem muitos debates na TV Câmara. Botar no youtuber aí. Jones Moura, Marielle Franco vai encontrar vários debates nossos acirrados. E ali, aquilo ali, eu percebia que crescia a minha rede social, meu Facebook saltou de 10 mil para 80 mil seguidores em três meses. Falei, caramba, essa coisa de lacrar, de bater um no outro, isso realmente alavanca. Só que quando acabava ali o porradeiro, desculpe falar assim, mas o porradeiro entre mim e Marielle Franco, a gente saía depois para andar abraçado e brincar lá na Câmara de Vereadores. A gente ia na cantina, a gente zoava um outro, conversava. Eu, David Miranda, saudoso David Miranda, que faleceu, que era comigo também, vereador e depois virou deputado federal, muito ativista nessa causa da LGBT. E a gente junto ali, ele é LGBT, Marielle Franco, pela esquerda extremista, eu ali no meio, depois a gente saía todo mundo para brincar, para conversar. Então, essa coisa aí, gente, da pancadaria, saiu agora uma foto, se vocês entrarem no Instagram agora, do Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, vocês vão ver lá que ele está se defendendo de uma fotografia dele apertando a mão e sorrindo para Flávio Dino. E ele se defendendo porque tem um youtuber aí que vazou essa foto e ele está, não, eu apertei a mão e sorri, não foi porque eu sou a favor dele, não, gente, porque nos bastidores a gente se abraça, aperta a mão e sorri mesmo. Mas na rede social eu tenho que dizer que ele é um demônio, expressão do ódio, tem que acabar, eu tenho que revelar isso, eu tenho que deflagrar isso daqui, porque a população não pode ser palhaça diante desse cenário parlamentar que está hoje aí, porque em 2018 isso tudo começou elegendo Jair Bolsonaro, elegendo aquela turma toda da esquerda e da direita, nós passamos por essas eleições extremistas de 2018 e de lá para cá eu pensei que isso ia diminuir, está aumentando. E está difícil, meu amigo, hoje eu estou na comissão de segurança pública e combate ao crime organizado da Câmara Federal, olha o nome, segurança pública que combate ao crime organizado, assiste uma sessão ao vivo, terça-feira 14h30, entra no YouTube, Câmara Federal, Comissão de Segurança, está ao vivo, terça-feira 14h30, vai vir agora semana que vem, assiste lá, quando você assistir, você vai vomitar, você enoja, não tem nada para a sociedade, só tem lacração, não porque eu fiz a minha mesmo, não porque eu sou negacionista, você fez o L, você apresenta, meu Deus, é só isso que tem lá, cara. É preocupante. E não tem nada contra o combate ao crime organizado, não tem. E a gente está nesse apelo. E quando eu faço essa luta para que as guardas municipais venham a evoluir, para poder trazer esse equilíbrio, essa proteção, essa paz social, eu não estou dizendo que isso é a solução da segurança pública, isso é só um pedacinho do que eu posso fazer, porque muito mais coisas, bem falou o Cláudio aqui, quero novamente parabenizar o Cláudio, para todos vocês pelo trabalho que vocês fazem, quero até fazer um apelo aqui para que os ouvintes da Rádio Folha venham a compartilhar as mídias desse trabalho, porque isso é muito importante também, compartilhe esse trabalho de vocês, mas quero parabenizar, Cláudio, porque quando você fala de inteligência, tecnologia, informação, centro de controle operacional, câmeras, monitoramento, o patrulhamento, cara, a gente já não fala mais hoje de patrulhamento, desculpa, até eu pareço com um desabafo, mas sabe o que virou a PM no Rio de Janeiro? Eu tenho certeza que eu vou ter problemas lá quando chegar lá no Brasil, pode dizer que eu vou falar aqui, mas sabe o que virou a PM do estado do Rio de Janeiro? Ela virou uma polícia de teleatendimento, você não tem mais uma polícia preventiva, não tem uma polícia de prevenção de rota, de patrulhamento preventivo, patrulhamento ostensivo, acabou isso, então você tem uma polícia que o tempo todo é acionado para ver briga de vizinho, para ver briga de bar, para ver problemas de patrulha Maria da Peça, problema de cidade. Aqui sexta, sábado e domingo, pau quebra com som alto. O tempo todo, não é isso? Com desordem realmente complicado. Não tem, assim, não tem patrulhamento, assim, e a questão da guarda também é uma coisa que, que também, assim, eu não sei como é que funciona, mas também é preocupante que você não vê viaturas da guarda à noite circulando, é muito difícil, eu não sei como que é o esquema. Para você ter noção, antes de dar um exemplo rapidinho, eu sei que estava na hora de acabar, esses dias, aconteceu um fato bobo, mas só para você ter noção, uma carreta, ela entrou aqui na área central de campo, ela conseguiu subir o calçadão, ela destruiu os fios todos, no dia, na sexta-feira da Backfire, deixou os comerciantes sem luz. Na sexta de madrugada. É, deixou, 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 deixou os comerciantes sem luz, sem, sem contato de internet e tal, uma carreta gigante, ela, ela subiu o calçadão, ela fez isso tudo, ela foi embora, ninguém nem viu. Ninguém nada. Só descobriu depois, aí você imagina que ela, uma carreta, ela passou pelo centro da cidade, que é proibido, ela subiu um calçadão, ela causou essa destruição toda, ela foi embora. Prejuízo para o comerciante? Prejuízo para o comerciante, ela foi embora, ninguém identificou nem quem era, entendeu? Não tinha câmera, ele ficou pela... Não, câmeras particulares, mas também não é isso. A câmera mostrou depois, mas se tivesse uma central de monitoramento, teria visto, pegava o caminhão entrando, já teria visto, teria entrando, antes dele causar esse estágo todo, subir calçadão, fazer tudo, já teria pego, mas mesmo que não tenha central, se tivesse um policiamento ostensivo na área central, ou uma da guarda, ou da própria polícia militar... Igual em Vila Velha? Meia hora, o caminhão fez pelo menos meia hora nessa proeza. Imagina. E ninguém viu nada. E o cara viu que ia... E ninguém viu nada. Como diz o... Como a gente fala aqui. E aí, desculpa. Ele viu que ia pocar, não arrebentar, é pocar, é, e empolgou o fim. E aí, o pior de tudo... Os fios, né? E o pior de tudo, e a questão disso, e aí vem a questão da inteligência, o pior de tudo, que o cara fez isso tudo, a carreta fez tudo, ninguém nem sabe quem é, ninguém viu, o cara foi embora, seguiu a viagem dele, não teve nenhum tipo de punição, nada, acabou. E isso que você falou, Rodrigo, pode acontecer também quando houver um estupro, um latrocínio, um roubo seguido de morte. Não, eu estou dando um exemplo porque foi uma carreta gigante que entrou no meio de um calçadão. Não é um vínculo invisível, não. É, não, eu estou falando isso porque isso é o exemplo, tipo, essa é a materialização disso, do que a gente está falando. Porque você falou, o estupro, às vezes, é estar num beco mais escuro, uma coisa, né, e não tem que aceitar, mas, assim, mas... A polícia não está em toda esquina, não tem como estar em todos os lugares, a todo momento, mas você imaginar que um monumento daquela, uma carreta daquela, entrou dentro de um senha da cidade, que é onde é proibido o trânsito, ficou meia hora tentando manobrar, subiu o calçadão. Se isso aconteceu, então outras coisas mais... Acontecem sem ver. Muitas devem estar acontecendo. Mas, e roubo de cabo? Tudo isso. Mas é muito, não é pouco, não. Só falando, a gente sabe que roubo... Dentro dessa questão, o Vladimir também já anunciou uma central de monitoramento com 200 câmeras instaladas, principalmente aqui na área central, foi uma promessa feita por ele há mais ou menos uns seis meses já, a gente vai até aproveitar depois para poder reforçar, se você estiver com ele hoje lá, aproveita e pergunta também sobre isso. Que ele já anunciou aí 200... Algumas já estão até funcionando. É, mas é uma central específica com 200 câmeras, eu acho que é um caminho aí, quem sabe... Já existe uma parceria até? Ele esteve visitando lá em Brasília, o centro lá, às vezes... Ele esteve lá agora. É, ele esteve lá. E já existe uma parceria, Rodrigo, o Rodrigo sabe, mas com relação às câmeras, na minha casa, por exemplo, na frente do portão, eu posso ceder essas imagens para... Sim, mas a partir dessa central é em funcionamento. A prefeitura, já existe algumas já cedidas, mas ainda é pouco, isso é interessante esse projeto. Sim, sim, todos os comércios estão tudo ligados. Mas é isso, é uma coisa até para quem sabe se o pessoal não vai ajudar ele lá, nem lá em Brasília, já que o senhor... Quero ajudar. Pode, eu quero desde já agradecer aqui a sua participação, parabenizar, não conheci o trabalho do senhor, fiquei feliz em recebê-lo aqui, e conhecer um pouco do seu trabalho, saber que o senhor tem visões próximas, bastante próximas daqui, ou pelo menos nessa impressão que o senhor passou aqui. Depois vou pesquisar um pouquinho mais. É tudo verdade. Não é truque, não. Eu não sou youtuber, ele é sincero. Ele falou que nos bastidores também... Depois vou pesquisar um pouquinho mais, mas assim, eu fiquei feliz de ver que a gente tem hoje um representante em Brasília, do estado do Rio de Janeiro, com essa visão de tudo, da questão da preocupação da segurança, mas também com essa visão política que é bastante interessante, que é evitar cada vez mais essa polarização e atuar de acordo com o que realmente percebe, ou seja, de proximidade. Como o senhor falou o tempo todo aqui da polícia de proximidade, é isso, acho que o político tem que ter essa proximidade. E essa proximidade muitas vezes não vem desse contato apenas por rede social e é na vivência mesmo do dia a dia, das pessoas que você convive no dia a dia mesmo. Então, parabenizar e agradecer desde já aqui a sua entrevista. Assina embaixo de tudo o que ele falou. Também acho que é legal a gente conhecer. Essa bancada nossa, Fluminense, é muito grande e diversificada justamente. tem deputado para todos os gostos, conforme o senhor falou. Perfeito. Tem os youtubers, tem os que não são. Da esquerda, da direita. Extremista e tem os que tem pensamentos. Isso, que tem os pensamentos mais centrados um pouco dentro daquilo que... Tem da guarda municipal. Da guarda, que a gente acha que é normal. Quer dizer, são só nessa última eleição, agora foram mais de 40 vagas. 46 vagas. 46, né? Isso. Bom, abraço ao Marlon também, abraço ao Madeira. Marlon Andres, querido Marlon Andres. Andres, Marlon Andres e a toda a guarda municipal que a gente gosta e respeita muito. Sim. E quer ver cada vez mais valorizado. Uma das coisas mais importantes que eu sempre falo aqui para a educação, quer transformar a educação, comece transformando o salário dos professores. Perfeito. Você só vai conseguir ter uma educação de qualidade, adianta esse negócio de Chromebook, notebook, material, isso é só um complemento. Se o professor ganha mal, esquece. Esquece. Não tem... Se o guarda ganha mal... Se o guarda ganha mal... Esquece, não vai ter problema. Não adianta dar uma metralhadora. Ele, cara, ele pode saber tudo, mas tem que ganhar bem, tem que ser bem remunerado, não precisar... Um dos problemas da PM é esse também, fazer bico. Fazer bico. Ó, dá outro programa. Grande abraço para o senhor, muito obrigado. E sempre que estiver por campus, mantenha contato para a gente tentar encaixá-lo aqui na pauta. Eu que agradeço, Cláudio, eu agradeço e... Ah, o senhor não respondeu, só para finalizar. E o senhor agora aí, vai tentar a Câmara Municipal de novo do Rio de Janeiro, como é que vai ser? Nós estamos conversando, porque é um assunto um pouco partidário, nós estamos conversando lá, mas, de repente, eu posso vir sim, porque se eu vier e ganhar para vereador da capital do Rio de Janeiro, eu, como vereador eleito, eu continuo suplente, como hoje eu estou, de deputado federal. E aí, havendo vaga para deputado federal, como deve haver, porque esses que estão hoje atuando como secretários são fortalezas desses governos, como esse deputado do governo do Estado, os que estão hoje no município do Rio de Janeiro. Então, acontecendo a vaga lá em Brasília, eu consigo me licenciar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e retornar à Brasília, fazer o papel que eu gosto muito de deputado federal, porque a gente consegue... Mas não perca a vaga de vereador também. E não perca de vereador, porque eu saio licenciado. Entra o suplente, mas... Entra o meu suplente de vereador lá, só eu continuo em Brasília. É, eu queria falar, não faz sentido, né, entre vereador e deputado. Então, isso, a permanência do senhor no PSD é dado como certo? É dado como certo. Então, está certo. É dado como certo. Pode se despedir agora, eu pergunto o senhor só... Eu agradeço, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês também. Sendo bem sincero, além da simpatia tremenda de vocês, para lidar com o público também, também com os convidados aqui, parabenizar pelos trabalhos. E, Rodrigo, eu percebo que você tem um amplo conhecimento mesmo. Eu, quando converso com uma pessoa, assim, a pessoa fala de política, eu, como estou lá dentro, tenho expertise, eu pensei que você tem um amplo conhecimento. Parabéns por isso aí, é importante para a sociedade, você faz um papel importante aqui na rádio. Cláudio, parabéns pela forma como você conduz tudo isso aqui também. E dizer que, e dizer isso, eu queria finalizar fazendo esse pedido a toda a sociedade, os que nos alcançam aqui para essa sonorização aqui, que observem os seus políticos que estão efetivamente trabalhando. Não vá muito naquela coisa de o cara falou o que eu queria ouvir, o cara falou que o outro é um vagabundo, e como eu acho que é um vagabundo mesmo, eu vou votar nele. O seu voto, ele tem uma preciosidade que você não imagina. Então, tome cuidado com essa coisa, valorize o seu voto, preste atenção, ano que vem tem eleições, temos que eleger nossos representantes, e preste atenção no seu segmento. Se você tem uma qualidade de vida ruim, se você está vivendo falta de dignidade, e isso está no seu âmbito de convivência, é ali que você tira o seu segmento. Olha ali quem te representa, e de fato você elege ali o seu representante, seja para prefeito, seja para vereador. Obrigado, obrigado, gente. Valeu. Forte abraço, então, mais uma vez. Um abraço aos guardas municipais de Campos de Goitacazes, mais uma vez. Cooperação grande e bacana. E repete sua rede social, para quem quiser seguir. Arroba Jones Moura RJ. Aí você vai achar lá, você vai botar isso no Google, acha todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, todas elas. Boa, boa. Gente, fechamos por aqui, vamos fechar esse programa de hoje. Segunda-feira, estaremos de volta também com a pauta muito boa, que é o turismo regional. Vamos convidar, convidamos aqui o presidente do Conselho de Turismo da Costa do Sol, que vai de Maricá até São Francisco. Legal. Vai ser legal. Então, segunda-feira, sete horas da manhã, novo encontro marcado. Ficamos por aqui no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, do Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Rodrigo, um abraço, beijo no coração. Até mais. E o Jornal Folha da Manhã. Amanhã cedinho. Nas bancas, na casa dos assinantes, com trechos dessa entrevista. Não dá para a gente aproveitar tudo, infelizmente. Mas a gente vai estar aí... E atualizando tudo aí, né? Não houve mexida. Houve um... Alguém esbarrou no tabuleiro político. Vamos ver como vai ser. Tem Caio Viana com provável pré-candidatura de São Paulo da Barra. Tem a Carla Machado. É verdade. Aqui em Campos tem um pega pra cá tá bom aí, que já está lá no blog Opiniões do Aluísio Abreu Barbosa. E também tem o desenrolar aí dessa... O impasse da lua. O impasse da lua. Gente, 9h25.